Quero ter um ano bom, pois ruins eu já vivi Quero conhecer gente legal, pois gente má já conheci Quero mais viver sem o ideal, enquanto eu estiver aqui Quero é servir a um Deus real, pois falsos deuses eu servi Só quero saber o que pode dar certo Eu quero saúde, quero bonança, quero poder deixar herança Quero cultura, quero prazer, quero lazer, quero ter a esperança da criança Quero motivos, paz entre os vivos, quero mais livros, dar mais sorrisos Quero mais flores de todos os tipos Corpos mais dispostos, menos sedentarismo Mentes mais honestas, conversas mais proveitosas Comidas mais gostosas, mais conteúdo e nossas prosas Mais amor para o mundo, menos âncora Aprender com a dor, quebrar esse jogo Quero mais, muito mais de tudo, quero mais de tudo que é bom Quero espalhar ideais através desse sol Quero ter um ano bom, pois ruins eu já vivi Quero conhecer gente legal, pois gente má já conheci Não quero mais viver sem o ideal, enquanto eu estiver aqui Quero é servir a um Deus real, pois falsos deuses eu servi Que o preconceito dos otários reflita em seus salários Que a estratégia dos bandidos resulte em planos falhos Vale os palha não são falhos, eu sei, posso dobrá-los Não me sujeitarei ao patrão cruel e autoritário Eu não nasci para ser escravo, meus dias são preciosos Despenso os mentirosos, envergonho os invejosos E bostones não são bem-vindos nem os maliciosos Momentos melhores eu sei que contemplarei com os meus olhos O choro pelo que morreu, vira alegria pelo que nasceu E lá vou eu, creio que assim será Eu tenho fé que o universo comigo vai cooperar Quero ter um ano bom, pois suízo eu já vivi Quero conhecer gente legal, pois gente má já conheci Não quero mais viver sem o ideal, enquanto eu estiver aqui Quero é servir a um Deus real, pois falsos deuses eu servi Quem te fez chorar, quem te fez sofrer Quem desacreditou, pediu para você Vai se arrepender de ter feito algo assim Pois todos prestam contas quando chega o fim Só que antes disso eu vou dar jeito em minha vida O tempo cura tudo e vai ser com a minha ferida Vitória agora é minha palavra preferida Chega de fome e a doença tá valida Chega de passar necessidade Eu vou viver outra realidade Eu quero ter um ano bom, pois suízo eu já vivi Eu quero encontrar gente legal, pois gente má já conheci Não quero mais viver sem o ideal, enquanto eu estiver aqui Eu quero é servir a um Deus real, pois falsos deuses eu servi Eu quero mais poder qualquer lugares Eu quero mais poder servadas